Estamos aqui reunidos para a primeira reunião do Comitê SG da Abade, uma grande iniciativa do nosso presidente Leonardo, da diretoria e as expectativas são muito grandes. Além de ser um assunto extremamente relevante hoje em dia, outro dia eu estava vendo um dado em 2019, tinha mais ou menos 4 mil referências ao tema ESG nas redes sociais. O ano passado, em 2022, esse número subiu para 109 mil referências. Então tem muita gente falando de ESG. Lógico que a gente tem ainda grandes oportunidades, porque as empresas têm falado desse tema, algumas comunidades ou mídias especializadas, mas a gente precisa divulgar isso para a sociedade em geral. O ESG, como trata de governança, trata do social, trata do ambiental, são temas super relevantes no mundo atual, no mundo globalizado, no mundo tecnológico, que às vezes o lado humano, o lado preocupado com o planeta, preocupado com a eficiência, às vezes a gente tem que ter um grito de alerta e esse comitê pretende fazer isso, exatamente dar um grito de alerta e chamar a atenção para temas tão relevantes para a união da sociedade, para a eficiência da governança e os cuidados com o planeta. No evento de ESG da Bade, estou bem feliz desse convite. Acho que tenho uma expectativa aqui de conhecer as iniciativas das outras empresas do setor. Acho que isso é super importante, a gente trocar essas experiências. A Brávio tem investido bastante também em ESG, a gente tem conversado muito sobre isso. Ainda estamos ali iniciando essas atividades relacionadas com os ESG, mas já temos feito bastante coisa, principalmente na área de RH, operações e ética. O Pacto Global é a junção de empresas, também setor público, também sociedade civil, mas para discutir sustentabilidade nas empresas. É uma demanda da opinião pública, de investidores hoje em dia, da população dos consumidores em geral, hoje em dia. Então, fico muito feliz com essa iniciativa da Bade, de olhar para o setor e ver quais são os pontos, as questões que a gente deve atacar e impactar positivamente. E coloco aqui o Pacto Global da ONU em todos os temas que a gente puder ajudar e atuar para a gente seguir junto nessa jornada. E eu acho que esse encontro, ele vem com um propósito muito genuíno, que é um propósito da gente trazer a pauta de ESG mais para perto, junto com esse comitê da Abade e discutir de fato. Hoje foram faladas várias palavras importantes, mas eu acho que quando a gente fala de que essas mudanças que a gente busca com esse comitê são mudanças que vão ser construídas em conjunto com diversas empresas, você percebe como as pessoas, como as empresas e como todo mundo está engajado e entende a importância dessa pauta. É uma honra ter sido convidado para fazer parte do comitê ESG da Abade e conte com a gente, com toda a nossa experiência no setor, com toda a nossa infraestrutura que a gente pode trazer para o projeto e com o nosso empenho, porque isso é exatamente o que a gente faz, é exatamente o que a gente ama fazer. Então vai ser um baita prazer estar com vocês e construir essa história maravilhosa que está começando hoje. Acho que daqui para frente a gente começa a estreitar mais esse relacionamento, essa parceria, que é de suma importância para o nosso futuro mesmo, como colaborador, como empresa, como pessoa. Realmente está de parabéns toda a diretoria e todas as pessoas que fazem parte desse evento. Foi uma grande honra estar aqui presente nesse comitê ESG da Abade, associação que tem mais de 3 mil associados, grandes parceiros nossos para a distribuição dos nossos produtos por todo o Brasil. Esse comitê, acho que lança a semente de uma iniciativa muito profícua para o futuro, falando da governança do meio ambiente, do aspecto social e da responsabilidade de todos nós para a construção de um mundo melhor. Assim, ficamos muito honrados em participar e parabenizamos a diretoria da Abade, na pessoa do Léo, seu presidente, e que seja um futuro muito promissor com esse trabalho. Obrigado. Obrigado.